Quer iluminar paredes e muros com muito estilo? Vamos falar sobre isso? A Randella Cube é o modelo perfeito para destacar paredes e muros com muito design e estilo. Disponível em três cores diferentes, branca, preta ou café, todas elas possuem duas opções para emissão de luz nas temperaturas de cor amarela ou branca. Seu corpo em ABS e difusor em policarbonato resultam em um material leve e resistente, pronto para aguentar as ações do tempo, já que o produto tem índice de proteção IP65 e está apto a suportar chuva e infiltrações de poeira. Demais, né? Esqueça lâmpadas! O produto possui LED integrado de 12 watts e é bivolt para todas as versões, garantindo um tempo de vida útil de 25 mil horas. Sua instalação é muito simples e do tipo sobrepor, o que facilita na hora de ligá-lo. Seu grande diferencial está em seus difusores de luz, que se espalham por todos os lados, dando destaque de forma homogênea em ambientes internos ou externos. Indicamos seu uso para fachadas, halls, escadarias e muito mais. Já pensou onde vai instalar sua Randella Cube e qual sua cor favorita? Eu vou fazer isso agorinha. Até mais! Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante! Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.